www.iapepsaude.com.br o usuário que deu entrada em algum processo pode acompanhar o andamento através da internet O site também está disponibilizando pesquisa para dezenas de documentos como declarações para inclusão de dependentes solicitação de pensão por óbito e marcação antecipada de consultas Pelo site do IAPEP, o credenciado que mora nas cidades do interior, por exemplo não precisa mais vir até a capital para agendar uma consulta Através da página eletrônica ele consegue saber datas, especialidades e profissionais que estão disponíveis Além deste, o site também está oferecendo outros serviços O pagamento de parcelas em atraso pode ser feito através de um boleto bancário que é gerado também pela página do IAPEP O servidor não precisa mais ir ao planta e não ir ao IAPEP Saúde para ser emitido um boleto bancário para ele regularizar a sua situação O segurado entra, ingressa com um processo de consulta ou qualquer processo no IAPEP Ele pode acompanhar o andamento do seu processo pelo sistema, pela página do IAPEP Tem lá protocolo, ele entra com a cena que ele recebeu, o número do processo e a cena, e lá ele vê o andamento do processo dele Ao todo, o IAPEP possui mais de 170 mil beneficiados Com a página na internet os serviços estão mais rápidos o que facilita a vida do dependente e melhora o atendimento Ficou mais ágil até para o próprio credenciado e para o usuário do IAPEP Ele tem a disponibilidade, como você falou de ver os horários do médico e está ligando com a gente para agendar as consultas Como é que está sendo a procura? A procura é bem grande Está tendo muita procura A demanda é grande e a gente está tentando atender da melhor forma possível o usuário do IAPEP Conceição entrou no site e marcou antecipadamente a consulta Hoje, ela foi ao médico e rapidamente foi atendida Eu achei bom, né? Porque agora facilita evita a gente vir aqui várias vezes a gente tinha que vir, né? E agora não pelo site vai tudo mais rápido E aí não